Eu, de Jesus, sinto-meiro, sintetizado que fé, sou a caridade de Cheneiro Protegido, o corpo, o cavaleiro, o Ex-E-L Na igreja, você já me é o protetor, me agradecer por ser mais um vencedor Meu coração, meu Deus, meu Deus, meu Deus Sim, manda o terreiro, papadeiro, meu tambor A tua cabeça, meu conforno, seu senhor Música 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 Música